Nosso tema é sobre as ações climáticas internacionais, que vem sido muito discutidas ao longo das décadas, principalmente sobre os impactos do homem no meio ambiente em geral. E para exemplificar, a gente trouxe uma linha do tempo com as principais ações e atividades de cunho internacional. Lá no início dos anos de 1870, começou a ter as primeiras discussões sobre assuntos climáticos e as suas possíveis causas. Em 1878, foi criada a Organização Meteorológica Internacional. Essa organização foi substituída em 1947 pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, que é um organismo internacional regularizado pela ONU, que monitora as atividades na atmosfera terrestre e também as suas interações. Diante dos crescentes estudos que mostravam o aumento da emissão do dióxido de carbono e também as preocupações com o aquecimento global, em 1972, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Nessa conferência, reuniram diversos países para discutir, além da poluição atmosférica, também a poluição do solo e da água. Uma consequência dessa conferência foi a Organização da Declaração de Estocolmo, que constituiu 26 princípios comuns em todo o mundo com a finalidade de melhorar e preservar o meio ambiente. Além da criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Em 1973, o PNUMA estabeleceu embasamento para as ações internacionais juntamente com a OMM. Em 1979, auxiliaram a primeira Conferência Mundial sobre o Clima. Em 1988, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em conjunto com a Organização Meteorológica Mundial, criaram o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, que tem como intuito negociar e divulgar ações de enfrentamento sobre a clínica, como o aquecimento global, realizando encontros mundiais. Em 1992, ocorreu o Rio 92. Aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, onde foi proposta a cooperação internacional entre os países assinantes, visto que é reconhecido a necessidade de mudanças comportamentais, políticas e sociais em relação ao clima. Em 1995, ocorreu a Conferência das Partes, em Berlim, e acontece anualmente para falar sobre os problemas climáticos e seus progressos. Em 1997, ocorreu o terceiro COP, onde foi assinado o Protocolo de Kyoto, que é o comprometimento da redução de gases de efeito estufa de todos os países. Em 2005, o Protocolo de Kyoto entrou em vigor, mas os Estados Unidos saíram desse projeto em 2001. Em 2015, foi proposto o Acordo de Paris, que irá substituir o Protocolo de Kyoto após o ano de 2020, tendo o objetivo de reduzir o efeito estufa, o aumento da temperatura e incentivos financeiros para esse tema climático. Obrigada, gente! Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho! E até a próxima!